Botei a mente pra funcionar, agora é hora de lançar O meu fechamento é Deus e não tem quem me segurar Trilha que vários morreram, eu sigo sem ramelar Em busca do meu sucesso, Deus em primeiro lugar Porque amigos são pouco, tô longe de perrequeiro Só quem sabe a caminhada é os mano verdadeiro Sou do Nordeste, mando funk pros moleque Muito orgulho da quebrada, exemplo para os que veste Hoje é baile no oceano, as piranhas se jogando Convoca os tumbarão e ela vem rebolando Nesse barco marolando, suave com os meus mano Cola só os verdadeiro que sempre tá me apoiando Sou do Nordeste, mando funk que ela desce Vem rebolando, é boneca tacando a bunda no chefe Hoje é baile no oceano, as piranhas se jogando Convoca os tumbarão e ela vem rebolando Nesse barco marolando, suave com os meus mano Cola só os verdadeiro que sempre tá me apoiando Sou do Nordeste, mando funk pros moleque Muito orgulho da quebrada, exemplo para os pivete Hoje é baile no oceano, as piranhas se jogando Convoca os tumbarão e ela vem rebolando Nesse barco marolando, suave com os meus mano Cola só os verdadeiro que sempre tá me apoiando Botei a mente pra funcionar, agora é hora de lançar O meu fechamento é Deus e não tem quem me segurar Trilha que vários morreram, eu sigo sem ramelar Em busca do meu sucesso, Deus em primeiro lugar Porque amigos são pouco, tô longe de perrequeiro Só quem sabe a caminhada é os mano verdadeiro Sou do Nordeste, mando funk pros moleque Muito orgulho da quebrada, exemplo para os pivete Hoje é baile no oceano, as piranhas se jogando Convoca os tumbarão e ela vem rebolando Nesse barco marolando, suave com os meus mano Cola só os verdadeiro que sempre tá me apoiando Sou do Nordeste, mando funk que ela desce Vem rebolando, é boneca tacando a bunda no chefe Hoje é baile no oceano, as piranhas se jogando Convoca os tumbarão e ela vem rebolando Nesse barco marolando, suave com os meus mano Cola só os verdadeiro que sempre tá me apoiando Sou do Nordeste, mando funk pros moleque Muito orgulho da quebrada, exemplo para os pivete Hoje é baile no oceano, as piranhas se jogando Convoca os tumbarão e ela vem rebolando Nesse barco marolando, suave com os meus mano Cola só os verdadeiro que sempre tá me apoiando BD Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Fijacão e flavacağımelle tu te é Amém.